Olá pessoal, aqui é o Valdivinho Mendonça. Hoje nós temos uma retrofectiva do restaurante Gadot, da DISE. Ela é a nossa número 1, a nossa primeira pessoa a acreditar no projeto Ozontec, que ozônio é vida. E hoje vocês estão todos aqui reunidos para mais uma apresentação da Ozontec, dos nossos produtos e nós temos o prazer de levar muita saúde e bem-estar a vocês. Música 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 DISE, eu, a Débora, todas as pessoas de Maripá, quero te desejar um feliz aniversário, minha querida. Nós estamos muito felizes em saber que hoje é uma data muito importante para você. Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que ajuda outras pessoas. Se você não existisse, o mundo seria muito mais triste como você existe, por isso que nós todos estamos felizes. Parabéns, DISE. E vamos comer um bolo agora, né? Parabéns a você, nesta data querida, minhas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, e você, nesta data querida,